Meus amores, esse vídeo aqui, vou falar tipo, é um desabafo da perfumaria, né gente? Vocês sabem que os canais pequenos, assim, as pessoas que, né, são... que tem canal pequeno, né? Que não tem, assim, tanto conhecimento, né? A gente fala a nossa percepção, nosso gosto, tá? Não sou nenhum perfumista, como tem muitos canais aqui que não são perfumistas, dão uma simples opinião, porque são pessoas que amam fragrância, amam perfume, né gente? Não sou nenhum Johnny Barreiros, não sou nenhum Aluma Serve, não sou nenhum Luiz Jordão da perfumaria nacional, internacional, como grandes influenciadores, grandes, né? Pessoas, assim, de nome forte aqui no mercado, no YouTube, que falam de perfumes, assim, que estudaram, que entendem de nota por nota, né? Que ganham milhões aí no YouTube, mas eu sou uma pessoa simples e humilde que venham dar minha simples opinião, tá gente? E esse vídeo aqui é pra... né, eu tenho quase 200 perfumes na coleção, no momento, quase 200, né gente? E tô começando, né? 200 perfumes pra uma pessoa é muito perfume, né gente? E tô começando a comprar alguns perfumes, assim, né, importados, tá? Eu quero fazer um pequeno desabarro pra aquelas pessoas que falaram pra mim no passado que só... Que eu só, é... usava... Só usava... Jequiti, só conhecia Jequiti, só conhecia Avon, porque eu vendia... E ficava babando o ovo de quem? Da Japra. E também... Cadê outra marca aqui? Vamos pegar um da Natura. Pronto. Tem algumas marcas aqui, Odorata também, né? Bora mostrar um pouco também, ó, esse aqui também, da Odorata. Ele é recente na coleção, tá? Já é meu segundo frasco, que eu sou apaixonado, tá? Então, as pessoas falavam... Ai, João, só fala daqueles perfumes que ele vende, que ele ama, né? Então, gente, vou mostrar alguns importados aqui. Ó, o Boticário, né? As marcas que eu trabalho aqui. Boticário. Boticário, tá? Kayak. Jafra, como esse perfume aqui. Eu peguei só um aleatório pra falar pra vocês. Jequiti, Avon e Odorata, né? Essas seis marcas aqui de cosméticos, né, gente? Então, muita gente falou. Algumas pessoas invejosas. Algumas pessoas que se acham dono da perfumaria. Se acham os reis da perfumaria, né? Não vou falar o nome aqui, tá? Mas foi... Eu tava ali em um grupo de perfume no passado, né? No passado, no passado, no passado, né? E pra mim, passado fica no passado. Não vou falar o nome de ninguém, porque a vida continua. E Deus é maravilhoso pra todo mundo. E eu sou uma pessoa grata ao meu bom Deus, né? Que ele ilumina nossas vidas. Ele mostra quem realmente é nosso amigo, nossa amiga. Quem são pessoas que merecem estar do nosso lado. E ele tá mostrando pessoas maravilhosas, gente. E olha só o perfume que eu vou mostrar pra vocês aqui. Quem me acompanha no Instagram já viu, tá? Me segue no Instagram, arrobaSteroBom2.0, bebê. E arrasa no look, papai. Olha só, gente. Vou mostrar essa embalagem luxuosa. Black X. Essa de Parco Rabanne. É o Aria Parfum Natural Splay Feminino, gente. Um sonho de perfume de consumo, tá? Eu era, assim, apaixonado. Fui no shopping e ficava babando pra me comprar um perfume de 300 reais. Olha só. Olha só, gente. 30 ml. Ouro, né? Olha a embalagem desse bichinho, gente. Olha o glamour. Vocês viram a caixa, né, do bicho? Olha a caixa. Isso aqui é uma caixa trabalhada, gente. Deixa qualquer marquinha nacional no pé, né? No chinelo, ralando, na ralé. Olha, olha isso aqui. Isso aqui é um perfume, né? Parco Rabanne. Uma marca de desejo de muitas pessoas. Com fragrâncias poderosas, fragrâncias exclusivas. Olha que delícia. Então, esse aqui é o meu primeiro perfume importado, né, gente? Delícia, 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 tá? E eu comprei esse perfume aqui. Ele não foi meu primeiro perfume importado. Foi comprado tudo junto, né? Eu comprei esse em um site. Aí teve outro em um site. Mas o primeiro perfume que chegou pra mim foi esse aqui. Que eu vou mostrar agora. O La Flair da Lancome. Gente, olha essa caixa. Olha essa caixa. Olha essa caixa. Que delícia. Olha, gente. Chore e baba que é Lancome, papai. Chore e baba que é Lancome, tá, gente? Isso aqui é Lancome, tá? Lancome não é pra qualquer um, não. Isso aqui é quase 500... Isso aqui é quase 600 reais, tá? É 50 ml ele, tá? Foi quase 600 reais. Olha, chore e baba, papai. Chore e baba, papai. Olha, gente. Isso aqui é Lancome, papai. Isso aqui foi meu primeiro perfume importado, tá? Depois dele chegou o Jope Home, né? Vocês viram aí que tem resíduo no canal, tá? O Jope. Volta pra caixinha porque você é muito lindo pra ficar fora da caixa, né? Então, gente. Ó, meu primeiro perfume importado foi esse aqui. La Folier. Depois foi o Jope. Que veio junto o Jope. Depois de Jope veio... Veio junto o Jope. Veio esse aqui. O Euforia Man. Euforia? Euforia Man. Olha, 30 ml, gente. Olha. Não vou falar o preço aqui. Quem quiser que pesquise, né? Olha a caixinha dele aqui. Perfume importado, luxuoso. Olha, gente. Olha pra vocês babarem aí, ó. Tô usando perfume de alta qualidade. Ai, que delícia. Top demais, tá, gente? E sim, ó. O Black Cheese, né? Que foi chegado... Chegou recente, tá? Esse perfume delicioso. E também peguei alguns aqui do Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. O Reciquist tem Patreon. Que lembra La Vie, Rezbelle, da Lancome, né, gente? É um perfume também importado, claro, ó. Do da linha Antônio Bandeiras, né? Não é pra qualquer um, né, gente? Aqui é Antônio Bandeiras também. Perfumaço de alta qualidade. Cheiro maravilhoso. Lindo. Olha a caixinha dele aqui, tá, meu povo lindo? É um perfume bem delicioso. Tá, gente? Olha. Fregâncias Antônio Bandeiras, bebê. É delícia ou não é, gente? É delícia ou não é? Só fala pra mim se é delícia ou não é, tá? Claro que é, John. Claro que é, João. É sucesso, né, gente? A linha Paris Elyseis também, gente. Baratinho, uns menos de 40 reais. Mas, ó, eu nunca tinha usado um Paris Elyseis assim, né? Porque o pessoal falava, ah, tu só usa o que tu vende. E realmente eu só usava o que eu vendia, né? Então, agora que eu tô conhecendo novos perfumes, né? Esse mundo de perfumes importado. Graças a meu bom Deus, né? Então, é isso, gente. Bora mostrar eles aqui. São... É o Patchouli e o Jasmine, tá? Todos são dia a dia. São perfumes pra usar à vontade. Ó. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Super recomendo, tá, gente? Super recomendo. Essas fragrâncias maravilhosas. Perfumes de alta qualidade. Com precião bacana, pagando 40 reais. Muita gente, às vezes, paga 150, 200 reais em um perfume aí contra tipo de fulano, cicano, beltrano. Tá? E esquece de comprar perfumes assim que tem alta qualidade, performance, que é da Paris Elyseis. Uma marca que tá aí no mercado, líder de vendas, todo mundo conhece. Quem nunca usou um vodka, um vodka pink, um vodka, é um... Ai, gente, vários perfumes da Paris Elyseis, né? Que foi sucesso, que é sucesso. Tá? Então, eu acho que no momento é só isso, gente. É só isso, meu povo lindo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Bye, bye.